E ninguém para esta choradeira Chora ó Jesus, chora ó carvalho e o mar se preira E ninguém para esta choradeira Chora ó Jesus, chora ó carvalho e o mar se preira E ninguém para esta choradeira Chora ó Jesus, chora ó carvalho e o mar se preira E ninguém para esta choradeira Chora ó Jesus, chora ó carvalho e o mar se preira Ai, é sério, groto Chora ó carvalho e o mar se preira Chora ó carvalho e o mar se preira Chora ó carvalho e o mar se preira